Música Um dia extremamente importante, dia do nutricionista e a farmácia oficinal realizando o Nutri-Indem. Ao meu lado, a Mariana, ela que é nutricionista, fala dessa data importante, profissional tão relevante nos dias atuais. Uma data muito importante para nós e a profissão nos abrange, tem profissão aí para todo mundo, graças a Deus aqui em Rio Verde. É muito importante na questão da saúde, o pessoal, da galera aí que está procurando, nós, principalmente agora nessa época que a galera procura a gente para poder melhorar mais ainda a alimentação e a gente fica muito grato em poder ajudar todo esse pessoal, porque hoje a alimentação, ela é de suma importância mesmo para a vida das pessoas. Fala um pouquinho de você, doutora. Eu sou nutricionista formada há 12 anos já, tenho especialidade em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Atendo aqui na clínica médica, na clínica médica do DETRAN em Maurilândia e também aqui na clínica hormonal em Rio Verde. Música Música